E se eu falo de arroz e feijão, e se eu falo da couve, e se eu falo de carne e de porco, indiretamente, de uma forma geral, eu estou falando da feijoada. Eu sei que você está pensando, poxa, Alexandre, mas a feijoada tem a presença da linguiça. Muitas vezes a pessoa fala bastante para a gente da linguiça, fala bastante da gente dos alimentos do porco. O porco é proibido para quem tem alergia e para quem pertence à comunidade judia ou à comunidade muçulmana. Que segue uma linha que não pode consumir esses alimentos. Para eles, sim, é proibido. Não faço a indicação de você comer linguiça com frequência, mas não é porque comeu em um momento ou outro, e principalmente uma feijoada que me disseram, feijoada da manhinha, que isso vai fazer câncer em você. A gente tem que lembrar que os piores embutidos já são bem conhecidos. É salsicha, é o presunto, é o apresuntado e blanqueio de peru. A linguiça está numa situação mais favorável, não para comer sempre, mas pode comer. E o famoso bacon está numa situação mais favorável, não para comer sempre, mas você também pode comer. E o famoso bacon está numa situação mais favorável, não para comer sempre, mas você também pode comer. E o famoso bacon está numa situação mais favorável, não para comer sempre, mas você também pode comer.